Lada, lava, lava, nerds! Bem-vindos a Nerd Player de Red Dead Redemption 2! Gente, essa série tá muito maneira, a gente tinha parado um pouco de jogar e a gente voltou recentemente, a galera adorou. É uma série muito divertida, o Azaghal, enfim, as loucuras do Azaghal da Ovelha West, é basicamente isso. Vamos continuar a sua aventura do ponto onde a gente parou no último episódio, caso você não tenha visto, tem link aqui no post. A viúva, gente, a viúva que tem que aprender a caçar, a galera falou que isso foi uma das melhores missões, então vamos lá, vamos continuar e ver até onde isso vai dar. Logo depois do... Momento de aba absurdo... Sim, né, agora é hora do varejo, porque tem recado da firma aqui, olha só o que tem no Azaghal. Ventilador de mesa ar no Ultrasail Store, sem isso, exatamente, o primeiro ventilador Bluetooth, rapaz, que você vai ter na sua vida. Exatamente, eu estou falando de você controlar seu ventilador com o celular. Não existem coisas suficientes que você não possa e não deva controlar com o celular, é isso. Você pode criar programação personalizada, pode ter programação que é para uma pessoa que está no quarto, tem mais gente, menos gente no quarto, mais gente no quarto. O seu computador que está fritando, você abre, quem nunca botou o ventilador no computador para ele não fritar? Exatamente, quem disse que não usa ventilador para essas coisas? São seis pais com quatro inclinações verticais, inclusive que tem uma exclusiva que aponta para o chão para você, tipo assim, desplugar o ar e... Sabe qual é? Ainda tem a vacilação horizontal, óbvio, para ele cobrir o máximo de área possível que você queira personalizar com o seu Bluetooth. Lembra? É Bluetooth? E também tem cafeteira aqui, eu estou falando da Dolce Gusto, o gênio S-Touch. Estou falando de touchscreen, para você ver o nível da água, para você saber a temperatura, a temperatura está fria, está quente, tudo lá no seu touchscreen. É maravilhoso, gente, é carreginho, cafezinho. Ele prepara café expresso e ainda tem a função XL para que você, sabe entender, ó, a xicrinha não é suficiente? Quer o copão? Tem, tem copão, a função XL é para você fazer bebidas maiores do que aquela xicrinha. Chega de xicrinha, gente, a gente está precisando mais, mais. E ainda tem a função Eco Mode para ter economia de energia após um minuto no Idol, né, sem fazer nada e tal. Ele vai, tchiu, economia de energia. Vale muito a pena você conhecer, tem todos os produtos no Magalu, no link aqui do post. Afinal, cafezinho, ventilador, para o seu computador não fritar, está tudo lá. Vai conferir! Olha a minha cara aqui. Caraca, sumiu! Ah, não. Ai, magnífico. Eu ia ter ajudado o orgulho magnífico, né, não fui lá na casa, não estou ajudando o menino. Ai, cara. É, que bom, hein? Está tudo bem, né? Nós viemos aqui da cidade procurando uma vida diferente. Tem alguma coisa que você tem para comer? Nada. Você não vai durar muito tempo aqui se você não sabe como cair. Vamos lá, eu vou te mostrar. Eu vou te ensinar uma mulher a caçar. Está demais. Está demais. Descobre a casa e a saúde. Vamos lá, Dagaal. Tome o curvadinho de novo, hein? Estou com fome, ó. Come? Cadê a moça? Temos que ir lá ensinar ela a caçar, cara. A galera falou que essa é a melhor missão da parada. É a mais significativa, mais emocionante. Quero ver. Mas como é que eu como mesmo? Rodinha, rapaz. Rodinha? L1. L1? Não, não, não. Não, não. Itens. Vai aí, pô. Aí, aí. Tem uma coisa enlatada ali, ó. Ali na esquerda. Feijão cozido. Esse. Beleza. Caraca, maluco. Está chovendo muito. Caraca. Está uma chuva. Acho que ela é ali do outro lado. Espera aí. Dá uma olhada. Ah, ela é ali, ó. A cadela é ali do outro lado dessa lago aí. Tem que atravessar. Ih, caraca. Nossa, olha o raio, maluco. O maluco está fugindo da chuva. É, pode ver. Nossa, olha aqui, Thunderstorm. Tá. É, não vai cair nenhum raio. Vai cair na pássima. Não seja por isso. Estúdio 42. Ai, ai. Olha aí. Ai, ai. Nossa. Caraca, maluco. Está brabo. Eu vou me proteger aqui. O trem passou em cima de você. Caraca. Olha aí, cara. Que foda. Olha os pingos mais grossos caindo entre os trilhos. Poeira. Olha. Olha. Rockstar, Azaghal. Meu Deus. Aqui não está adiantando mesmo. Não está melhor para ter. Exato, né? Grande teto que tu arranjou. Não, está melhor, mas... Não, é. Entendi. Vamos embora. Atravessa aí. Não tem muito lugar para se abrigar. Não, vai na casa da mulher ali. Vai na esquerda. Casa da mulher? Onde você está vendo isso? Ali, ó. Vai, vai. Segue essa estrada aí. Vai seguindo. Atravessa o trilho. Ai, caraca. O que foi? Eu tenho que olhar para os lados, né? Ah, meu Deus. O trem acabou de passar, cara. E eu sei lá. É o indicado. Como é que é? Pare, olhe e escute. Acertou, miserável. É aqui? É, acho que sim. Isso aí, isso aí. Vai seguindo aí. Olha o teu outro cavalo aí, ó. Malhado. Aí que tu encontrou ela. Ali em cima. Aí, ó. A cova. Ah, ela está ali. Ela está ali. Ah, meu amigo. Está chovendo. Me desculpa. Tu passou direto. Passou reto. Porra, está uma chuva fudida. Que folgado. Vamos para casa. Está brincando. Estou todo encharcado aqui. Pelo amor de Deus. Caraca, o cara passou reto da mulher. Entrou na casa dela sem ser convidado. Aqui. Olha o quentinho. Caraca, que folgado. Porra, jovem nerd. Você está brincando. Olha a luz, Paty. Do fogo na pele do cara. Pele molhada. Nossa, mãe, Rockstar. Olha. Ah, agora está melhor. Nossa, está muito ruim. A gente está fazendo as pessoas ver isso mesmo? É isso? Vai. Todo mundo em silêncio no celular ou na tela do desktop da televisão vendo a gente na fogueira digital. Do red. Cara, estou me secando. Já estou bem mais seco. Ai, ai, cara. Aí, já me sequei. Porra, está brincando. Agora, cadê essa tia? Ela está lá. Será que ele tem que ver o cutscene de novo? Será que quando a gente loadou ele... Não. Acho que não. Acho que já... Nossa, mas chove. Ô, tia. Eu não vou lá, não. Não vou. Tu sabe que eu estou... Tu sabe que eu estou escutando o Luz para dormir? O quê? Eu boto... White noise? Eu boto no aplicativo de white noise e aí ele tem vários botõezinhos que você pode botar chuva, chuva na barraca, chuva contra o voada. Aí tu pode botar trem, pode botar barulho de avião, tubinho de avião. É um milhão de white noise e eu gosto do barulho da chuva. A chuva é minha calma, então tá sendo legal. Tu vai dormir? É isso que você está dizendo? Se você ficar paradinho ali, eu começo a ficar com os homens. Vou deitar nessa cama aqui, joveninho. Porra, cara, não tem respeito nenhum. O respeito é uma chuva. Esse é o quad dela? Ah, tem dois quartos aqui, ó. Tem outro quarto aqui. Esse quarto é o quê? Aí, está com cama sobrando. Essa aqui está desarrumada, ela dormiu aqui. Ah, cama de casal. Você ligou? Então, eu respeito. Não vou dormir no quad dela. Olha a foto dela com o marido dela aí, muro. Viu? Viu o quê? Tem dois quartos. Eu posso deitar ali tranquilamente. E aqui está fechado. Aí, já não pode entrar. Esse é o quarto da coisa da família aí do Airbnb. Caralho, vai vasculhar o armário da viúva, cara. Vasculhar a gaveta. Meu Deus do céu. Coisa feia. Pelo menos fecha para não saber que tu mexeu aí. Aí, garoto. Caraca, lá vai ele. Abre todas as gavetas da mulher, cara. Não tem nada. Não tem nada. A mulher não tem nada. Não tem marido. É porque esse é o quarto de hóspede. Não tem nada, mano. Esse é o quarto do Airbnb, então. É porque tem casa de Airbnb que se aluga e aí algumas coisas ficam trancadas. Por isso que eu falei aquele quadro aí. Ainda está chovendo. A mulher não vem. Não é possível isso, gente. É de noite? Tá. Que maluca. Está de noite, cara. Coitado. Vai lá falar com a mulher, cara. Ai, caraca. O jogo não vai andar, porra. Olha aí. Ih, tu vai ter que fazer decodicina de novo. Tá, vamos lá. Não é hora de caça, não, gente. Está chovendo. Vem aqui, ó. Não, leva ela para o... Caraca, brother. Não deve ter. Deve ter caça noturna na chuva. Caraca, maluco. Olha isso. Vamos dormir, tia. Tem dois quartos, casa quentinha. O jogo não sabe aqui. A missão não sabe que está chovendo. Foi o urso. Meu Deus. Era a casa do Leonardo DiCaprio. Que merda. O urso matou o marido da mulher, cara. Nossa senhora, maluco. Não dá rápido, tia, que está chovendo. Cacetada. Aí, ó. Área de caça. Procure um animal na área. Bicho pequeno. O que é, velhinho? Ali, olha o coelho. Coelho, coelho. Vai no coelho. Aonde? Ali, ó. Está no mapa. Vermelhinho ali, ó. Olha o coelhinho. Coelhinho? Se eu fosse como tu. Aonde? O coelhinho, meu coelhinho, você não está vendo coelho. Está no mapa, em vermelho, na sua frente. Vai que está chovendo, cara. Aí, ó. Aí. Aí. Pronto, tia. Pode falar. I will remember you. What do I do? Just hold the legs tight. Pull the skin away quickly. É, é assim fácil. Versão videogame. Segura na perna, pio o dedo no cu e puxa. Exatamente assim que ele deixou. Aí, ó. Aí, ó. Calma. Exatamente assim. Pegou na prega master? Solta tudo. Ai, caceta, tia. Você ganha no raio tudo que é lugar. Ela vem andando, mano. Ó, tem coiote aí, hein. Lobo, 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 lobo. Lobo, para de correr. Sem arma. Duas pistolas. Aí. Falou, seus otários. Olha para trás. Ai. Deus do céu. Caraca, o bicho é muito sinistro. O bicho está vivo. Olha eu. Olha o tamanho. Ai. Te puxou. Vai. Se escorre, pula. Ah. Deus do céu. Meu Deus. Caraca, maluco. Nossa senhora. Tia, está chovendo demais. Está muita chuva, pelo amor de Deus. Caraca. Cadê o coelho? Cadê o coelho? Meu Deus, mas que chuva, brother. Vai cholar? Você está reclamando da chuva. Não, mas a pele de lobo, né, cara? Olha aí. Olha aí, abertura de série. Olha, caraca. Porra, pode fazer a abertura aí. Aí, gente. E ela é perturbada. Começa a falar em não. Está por mim. Acabou de ter uma marido. Que filha da puta. Que sacanagem. Fechou você na chuva, meu amigo. Sem comida, no frio, molhado. Que sacanagem. Essa aqui é uma revoltadinha. Caraca, que absurdo. Ah, mas eu vou dormir na casa. Eu não vou dormir na chuva, nem com o dedo. Ela trancou a porta. Ai, ai. Tô até agora que já era, meu amigo. Que saf... Caraca, que pariu. Ah, legal. Nenhuma boa ação. Caraca. Fica sem punição. Vai dormir no celeiro, vai. Se puder. Ai, caceta. Caraca, cara. Eu fiquei esquecido. Eu vou te contar. Eu fiquei decido. Eu não tenho ele. As árvores estão tortas ou você está torto? Não, as árvores estão tortas. Parece que aqui é uma zona de exploração, ó. Ah, explodiu. Maluco, isso é uma cratera de explosão de dinamite. Nossa. E as árvores estão tortas mesmo. Que irado. Nunca fui aí. É mesmo, é? Caraca, que foda isso. Dá para fazer um anfiteatro aqui, ó. Tá vendo? Dá. Olha lá. Tem os degrau para desatar. Será que isso é explosão ou é um meteoro? Uma merda aqui, cara. Vê aí o que tem no meio. Caraca. Tem. Ai, caralho. Caraca, coitado do cavalo. São aí, cara. Vê aí. É o meteoro? Maluco, é o meteoro. É o meteoro. Caraca. Caraca, é um meteoro na cratera de meteoro. No jogo eu nunca tinha visto isso. É o meteorito mesmo. Maluco, eu nunca tinha visto isso, brother. Que loucura. Olha. Caraca. Isso foi muito inesperado. Não é? E as árvores todas ali, né? Inclinadas. Eu não posso ficar com nada disso aqui? Cara, eu fiz que você pegou um pedacinho. Tira uma foto também, né? It is about time. Auto-retrato aí. Selfie. Olha aí, Adaga. Aí, tá entrando mal no foda. Tá ruim. Eu tô na frente do negócio. Não tem como ir pro lado? Aí. Olha aí, Adaga. Mas como é que eu faço pra pose? Ah, excelente. Ah, que cigarrinho. Cadê a minha expressão? Olha a expressão mudando. Ah, muito bom. Aí, ó. Ah, tá. Aí, gostei. Boa, isso aqui é legal também, hein? Vale abaixadinha, ó. Não, mas aí vale tu ficar atrás do meteorito. É, pois é, pois é. Abaixadinha atrás. Agachadinha, agachadinha. Aí. Ai, ai, que maluquice. Olha, olha o cavalo lá no fundo. Ih, que bonito. Aí, Luquinha. Porra, cara. Isso foi incrível. Pô, tu queria só pegar um pedacinho do meteorito. Agora, esquece. Não tem como pegar. É isso, é só. Superpoderes, essa parada. Superpoderes. Caraca, maluco. Foi demais. Vamos lá. Vamos lá, perto. Caraca, isso foi inédito. Sério. Já valeu a exploração, mano. Porra. Ih, ó. Aí, você viu o meteorito aqui? Vai, teu marco. Chega na área. Uma... Dá que tem uma boa fusão aí. Olha. Atenção. Olha. Nossa. Não vai mais ali pra frente. Olha só. Olha só. Olha esses sinais de luz. Ih, caraca. Tem um negócio ali, ó. Ah, eles são fortes. Garalto, né? É um negócio forte. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Cuidado, cavalinho. Opa. É um forte. É isso aí. Ai, deixa eu ir sem ninguém. Cavalinho. 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 Cala a boca! Aê, achou o garalto. Pô, tem um... E isso? Um telégrafo aqui, ó. Um telégrafo? É. Caraca, é verdade. É um telégrafo. E aí, eu não sei usar? Ah, tutu, 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 tutu. Ah, e tem telégrafo, tem sapato de raquete. Tem umas bandeirinhas, ó, que deve ser algum tipo de sinalização. Ah, isso aí é um posto avançado aí. Tem roupa de chuva aqui, ó. Casaco de couro. O que mais tem? A caminha. Porra! Fogão. Ah, o café quentinho. Não consigo usar nada. É isso, é isso que tu queria. Queria só ficar fofo pra eu me aposentar. Vamos lá em cima. Olha aí. Ah, e tem uma visão do vaso. Ah, para a vida inteira. Nossa, cara. Olha isso. É, um posto avançado de lança. O cara vê aí e manda o telégrafo. Fulano tá chegando. Mas tomei chuva. Tá muita chuva. Ah, calma. Descansar. Não tá acampamento? Pois é. Aí sim. Nossa senhora! Como é que desce mesmo? Eu tô com medo de cair. Não, aí. Não. Ah, eu vou descansar aqui, gente. Que lugar muito. Puta, eu moraria num lugar desse. Sério mesmo. Cadeirinha. Pele de... Olha as peles aí que a gente pega. Dormir! Olha aí. Até amanhã. Dezoito horas. Vamos, puta. Estou precisando. Olha aí, meu irmão. Aê, rapaz. Finalmente. Achamos um cafofo. Valeu. Olha aí. Passou a chuva. Tá tudo. Aí sim. Cafézinho. Aí estamos vivendo a vida do... Cafézinho agora. Agora eu quero ver a vista. Sente tudo. Ah, é? Olha só na cena. Tá bonito. Golden hour. Isso aí. Olha que bonito. Olha que bonitos pássaros. Bonito demais. Mas legal. Sente o cheirinho. Cheirinho do campo. Olha só. Golden hour. Cheirinho do campo. Porra. Pô, caralho. Tá num lugar desse. Tá fraco, não. Caraca. Aqui, mano. Olha essa vista. Olha que bacana. Olha essa paz. Olha essa paz. Olha que legal. Caraca. Cara, que esse jogo. Vou te contar. O cavalo tá na porta. Ah, não. Ah, não. O cavalo está na porta. Gente, se chama o cavalo. Isso aqui é fiel. Pede licença, se não te mordo. Ih, tem um negócio aqui, cara. Caralho. Tem um porão. Olha, é uma oficina. Ih, vai. Munição. Caraca, tá brincando aí. Cheio de munição, maluco. Nossa, que pedida. Aí, mais munição. Ih, que beleza. Que dia maravilhoso pra você jogar Red Dead. Essa arma tá em condição ruim. Ih, olha. Cuide suas armas apertando RS quando estiverem selecionados o menu de armas. Como é que é? Tu tá com a arma ruim. É, aqui é um lugar bom pra isso, né? Tem até peça de arma aqui, ó. Tu tem que selecionar a arma no menu. Ali, ó. Essa pistola aí. Aí aperta a RS. Isso, o analógico. Aí, ó. Limpar. Ah, tu usou o óleo para armas. Ó, ó a condição dela. Ah, garoto. Tá vendo? Esse jogo tem que cuidar dessas armas. Porra, tá nova. Dá a limpada também, né? Gente, Red Dead é isso. Metade do jogo tu tá limpando a arma, andando. Porra. Aqui tem oficina pra isso. Melhor lugar. Tá brincando. Aí, o Azaghal, gente, o Azaghal, ele tá fingindo que ele tá usando oficina pra levar a arma. Isso que é, tá imerso no jogo. Olha que visão bonita. Natureza, né? Ah, tinha que ter um botão pra espreguiçar, mano. Não é? Deve ter. O pessoal vai falar, tem. Só apertar, sei lá o quê. Puta, cara, eu tô no meu melhor momento. Arma à vontade, acabei de achar o meteoro, tenho dois cavalos. Ai, caraca. Me sequei, dormi 18 horas. Não tem como melhorar esse Red Dead. Ai, meu Deus. Vida boa. Sabia que a Globo voltou com o Pantanal? Meu amigo, tava vendo nosso querido professor Marcelo Martinez, ele tweetou. Ele falou assim, olha, tem Pantanal na TV, inflação tá comendo solta. Um monte de merda que a gente tá há muitos anos de 90, cara. Eu lembro que quando estreou o Pantanal na TV... O Pantanal não era da Globo? Era da Manchete. Era da Manchete, isso aí. A novela foi foda, cara, na época. Não lembra? Tu lembra qual era a história do Pantanal? Eu lembro que tinha o Velho do Rio, tinha a Juma. É, a história do cara lá, da família Leôncio. Que era a família Fazendeiro, é isso? Dono de terra? Era uns caras, dono de... Com paninho. A galera que era doido de cabeça de gado, né? Aí a Juma era da família e a... Não, não, a Juma morava lá, era uma... Aí a família chegou, pegou a terra da Juma, é isso? Não, acho que não tem nada a ver, acho que a Juma não tem nada a ver com as terras. Mas aí a Juma se apaixona por alguém da família? Provavelmente. Se apaixona, se apaixona, sim. Pelo... Sugaro da cidade. Como é que era o nome do... A Juma vira onça. A Juma virava onça, é isso mesmo? Caraca, maluco. Quem é a Juma nessa novela agora? Tem Juma? Não sei, cara. Tem alguns atores da novela antiga que estão fazendo novos papéis, mas eu não sei quem são. Tem a galera da novela antiga, da original, olha. Parece que os direitos da original estão com o SBT. Que o SBT chegou a reprisar já. Caraca, se você tinha que reprisar muito na mesma hora. Seria um movimento muito perfeito. É, tá bom. O que foi isso? Ó, o cara tá fazendo... Tinha um corpo morto ali, tinha um corpo morto ali. O cara tá roubando, tá roubando, tá roubando. É bandido. É bandido. Tá roubando, tá roubando. Tá roubando. Tá roubando, tá com a arma na mão. É bandido. Tá roubando, tá roubando. É bandido. Fica ligado, fica ligado. Nossa, Nagaal! Não deixou nem o cara... O cavalo se mandou. Era isso mesmo. O cara tava roubando. Vamos ver. E aí você... Nossa, matar morto não é... Não é de hoje. Queria ver o defunto. Caraca, defunto. O cara tava... O cara era ladrão de defunto, maluco. Nem foi ele que matou. O cara tá morto há um tempão aqui. Vamos ver o que ele tava fazendo. Acabou que você matou o cara que tava roubando, aí você foi lá e roubou. Testemunha? Ah, não. Iiii... Aonde testemunha? Caralho. Que testemunha? Não, não! Não dá pra deixar testemunha. Que desgraçado, cara. Não dá pra deixar testemunha. Não dá, gente. Bota o cavalo junto, cara. Que bacilo. Essa arma é maravilhosa. Eu tô brincando. Caralho, você tá louco. Ih, caceta. Ih, meu Deus! Tava um dia tão bom. Puxa, que pariu. Não, o cara não faz isso. O cara fugiu. O cara fugiu. Ai, o cara fugiu a testemunha. Caralho, que absurdo. Tá muito bom. Olha o cavalo, brother. Ih. Ai, meu Deus! Nossa, mãe. Desonrado. Um dia tão bom. Você que decidiu sair matando já. Tava ótimo o dia. Caralho, cara. Não, 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 não. Calma, não viu nada. Não viu nada. Eu não mato o cara de graça. Matou de graça, o cara. Vai ver um monte de corpo ali. Caraca, tá. Eu tenho que sair da estrada. Eu tenho que sair da estrada. Eu tenho que sair da estrada. Oi. Que maluco. Filha da vida. Que maluco. Eu tenho que sair da estrada. Maluco. Sabe qual é? Porque se eu ficar cruzando, todo mundo que eu cruzar na estrada, vai falar matou. Sabe qual é? Ai, ai, cara. Puta merda. Tava um dia ótimo. O que é isso? Não, você ligou, tu ligou a câmera cinemática. Porra, por que que a gente não usa isso? Porra, por que que a gente não usa isso? Olha aí, já foi pra câmera cinematográfica. Ai, caralho. Essa câmera só me fode. Pronto, voltou pra estrada. Aí, se tu quiser agora, eu tô botando no cinemático. Olha que bonito. Meu pacaré é um cavalo amigo que anda, que anda comigo. Tá mais frio, hein, jovem nerd. Tá, tu tá mais montanha, mano. Ó, montanhas nevadas. O cara subindo aqui. Pois é, tá pertinho de mim. Ali, ó. Apareceu um negócio no mapa branco ali, ó. Ah, não, é só um acampamento aí. De novo? Tu já encontrou esse cara? Não sei. O cara virou na hora. Que amor de Deus. Só de brincadeira, meu amigo. Ajuda pra colher erva, meu amigo. Olha aí, cara. Acabeçar a ponte do trem. Olha que bonito, olha pro lado. Tenho medo de cair. Nossa, Zaga, olha esse visual. Tá foda mesmo. Olha esse visual, cara. Olha pro outro lado. É a cachoeira. Nossa, caraca, Rockstar. Cadê minha máquina? Caraca, brother. Sua câmera. Ah, acho que você tem que sair do cavalo. Não, por quê? Só rapidinho, o trem acabou de passar. Não vai passar outra. Mas eu não quero sair do cavalo, quero tirar foto do meu cavalo. Tá, então entra no modo foto sem a máquina fotográfica. Aí. Olha esse no fotográfico. Aí. Ih, não acredito. Que sacanagem. Que maravilhoso. Isso é cinema, meu amigo. Modo foto. Aí. Nossa. Aí tá bonito. Caraca, maluco. Olha isso. A águia ali no céu. Vamos vender cigarro, brother. Vamos vender tabaco, caralho. Tá dando tudo certo pro Zaga. Ai, que bonito. Aê. Tu vindo o trem. Tô vindo o trem também. Tá vindo ali. Cadê? Tá atrás. Tá atrás ou tá na frente? Tá atrás, tá atrás. Vem uma atrás do outro. Não, porra, tu tinha que tirar uma foto com o trem, maluco. Que assim? É, tipo... É, mas na outra ponte que é mais maneira. Agora já era. Agora o trem já passou. Não, mas dá uma foto boa aqui, ó. Ah, mas eu tenho que esperar o trem, né? Pô, olha a foto. Olha o fotão. Olha o fotão. Tem como tu mudar a lente pra ficar um zoom? Afastar e mudar a lente pra ficar um zoom pra chapar mais com o trem? Aí, louquinho, olha o Jovem Nerd pagando de... Aí, tá vendo? Aí, olha. Aí tu chegar mais pra trás. Olha aí, olha aí. Bem no centro da foto do trem. Caraca. Vamos esperar o trem passar e a gente tira outra foto. Aí. Nossa. Aí ia ficar maneiro. Aí vai ficar maneiro. Olha só, Dr. Brown. Dr. Oroia. Meu Deus. Descansar ao fogo. Aí. Porra, cara. É esse, tá? É esse aí. Aí a gente não precisa fazer nada nesse episódio. É só sentir o cheirinho do mato. Fazer um cafezinho. Pode descansar no fogo. Pode fazer um cafezinho aí, cara. Quer ver? Criar, cozinhar. Aí, ó. Aí, vai botando pro lado. Ah, mas... Eu tô um marroco melhorado. Eu tenho? Acho que eu tenho. Tem a penas de água. Aí tu vai... Caraca! Tu botar a penas de água aqui no tom arroco. Que excelente. Vai, bota pro lado. Caça, produtos sequinos. Esse é pro Rex. Ó o peito na piscavala. Que a longa gente foi assim, né, cara? Ó, bisão. Ah, não. É uma pedra. Que maluco. Cara, tá vendo coisa, né? Olha aí, chegando. Chegamos. Oh, que bonito. Sente-se hotel. Olha aí. Vamos no salão. Tomar uma. Terminar o dia. Porra, que dia maravilhoso. Olha aí o peoninho te chamando. Olha a Golden Hour. Nossa, que bonito. Vamos encerrar o dia. Amarrar o cavalo. Olha aí, Azaghal. Eu tenho que dar uma escovada no cavalo, sim. Uma escovada no cavalo? Pô, o peixinho merece. Olha aí. Nossa, mãe, cara. Deu tudo certo. Olha aí. Nossa, que bonito. Garçom. Aqui, nessa mesa de bar. What's your poison? What's your poison? Vamos de uísque. Olha aí. Tudo de pato, mão de uísque. Do falso, de tite. Mais tarde. Ih, tem barbeiro aí. Tem? Não. O que eu fui falar? Aonde? Aí, não, não. Aí, jovem, né? Ah, pra que que eu fui falar? Vamos botar a goma. Aí, ah. Aí, tá ótimo. Fazer pedido. Ah, ensopado de carne e fritada de cordeiro. Pô, você tá precisando comer, cara. Tu tá um tempo pra você comer. Então vamos de ensopado. Pô, de ensopado, mano. Vai. Aí, que beleza. Tá bonito. Aí. O cara se tratou. Comeu ensopado. Agora só falta arranjar uma confusão. É só meter o socão na cara de alguém aí, cara. Não, mas aí, no Marroco, tu vai escalar a parada. Só se tu jogar ali nessa coluna aí, pra assustar o cara. Aí, ó. Aí. Puf. Pronto. Tá aí. Aí. Isso você queria. Isso você queria. Arranjar uma confusão. Acabou com a festa de todo mundo. Crime denunciado. Aí. Qual é o meu crime? Ordem pública. Qual é o meu crime? Sério, qual é o meu crime? Tu acabou com o rolê da galera. Eu joguei uma machadinha na caveira. Começou. O cara achou que tu ia matar ele. Vai embora. Esse é o meu? Autoridade. Autoridade. Autoridade falando com isso. Aí. Aí. A tua confusão que tu queria. A confusão que tu queria. Aí. A confusão que tu queria. Cara, o cara tá preso. Tu acabou. Não vai. Mas aí, cara. Tu tá preso. Ah, vai pro lado, porra. Ah, desgraçado. Meu Deus do céu. Meu Deus. Pra quê? Pra quê isso? Tava tudo ótimo. Nossa. O cara. No. Azaghal. Que rolou. Que rolou, cara. O xerife, cara. Aí sim é Nerdplay. Porra, mas não tem cabeça de xerife lá na cidade. Pronto, cara. O desgraçado do oeste. Nossa. Caraca, maluco. Olha isso. Olha aí. Bem no centro da foto. Caraca. O trem passar, a gente tirou outra foto. Ih, não deu. Não, o cara não faz isso. O cara fugiu. O cara fugiu. Olha o cavalo, brother. Calma, não viu nada. Não viu nada. Não mata o cara de graça. Não, não. Nossa, mãe. Não. Azaghal. O xerife, cara. Desonrado. Desonrado. Foi no avançado. RB. Vamos ver se dá para mudar a pose. RB? RB. Onde é RB? RB. L... R1. 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 R1, de cima. Ele está olhando para o controle. Caraca. R1, de cima.